A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu tempo eu vi passar E quando acudei eu vi Esse mundo de pernas pro ar Julgas tudo tão fácil de se fazer Mas ainda estou cá para te dizer Tu aí pensas que sabes tudo Mas tu não sabes o que é a vida Hoje geração perdida Tu aí pensas que sabes tudo Mas tu não sabes o que é a vida Hoje geração perdida Aprendeste mal a lição Que o teu sangue te deixou Louvou comigo toda a razão Amanhã Não estarei para te guiar Para te dizer o segredo Tá na hora de acordar Falou de ti sem ter medo Julgas tudo tão fácil de se fazer Mas ainda estou cá para te dizer Música 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 Tu aí pensas que sabes tudo Mas tu não sabes o que é a vida Hoje geração perdida 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 Geração perdida